Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui no Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anexos embrionários ou membranas extraembrionárias. São estruturas extremamente importantes para a proteção e o bom funcionamento durante todo o processo de desenvolvimento de um embrião. Mas antes da gente ir para essa aula, não se esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para ver se você está recebendo todas as notificações de todos os nossos vídeos. Preparados? Bora lá! Galera, para que serve e o que é um anexo embrionário ou membranas extraembrionárias? Dependendo do material de vocês vai estar com um desses dois nomes. São estruturas membranosas, tecidos que vão se formando em volta do embrião ou propriamente dito do embrião que vão auxiliar e permitir manter a vida do embrião. Então durante toda a fase de desenvolvimento são essas membranas que vão permitir manter a vida do embrião. São essas membranas que vão permitir que aconteça o desenvolvimento embrionar. Então quando a gente vê essa imagem aqui, o desenvolvimento do embrião, ele só vai ser possível graças à presença dessas membranas. Fred, mas por que eu preciso dessas membranas? Todos os vertebrados, praticamente todos os vertebrados, necessitam de um ambiente aquático para que esse desenvolvimento aconteça. Então nós vamos encontrar essas membranas em praticamente todos os grupos de vertebrados. Nós vamos encontrar nos peixes, nos réteis, nas aves e também nos mamíferos. Fred, mas você não falou anfíbios. Alguns animais, no caso vertebrados, que vivem em ambientes aquáticos, não desenvolveram essas membranas, essas estruturas embrionárias, por já estar dentro de um ambiente aquático. Então a gente vai ver que eles têm uma estrutura parecida, mas não forma propriamente dito um anexo embrionário. Quais são os anexos embrionários mais comuns que a gente estuda, tanto no ensino médio e o básico para o ensino superior? Nós temos o saco vitelínico ou saco vitelino, a gente vai ver que pode ter esses dois nomes, amnium, alantoide, córion e placenta. Lembra que junto da placenta a gente também vai colocar o cordão umbilical. O primeiro anexo embrionário que a gente vai falar é o saco vitelínico ou saco vitelino. Basicamente é uma estrutura que vai acumular substância nutritiva. Então quando você olha, por exemplo, aqui um ovinho de uma galinha em desenvolvimento, toda essa estrutura amarelada que a gente está vendo aqui é o saco vitelínico. Se ele está cheio de substâncias nutritivas, para que funciona? Para nutrir o animal. Então ele vai dar essa disponibilidade de nutrientes durante a fase de desenvolvimento. Lembra que no caso aqui das aves aqui da galinha, ele não tem contato mais parental. Tudo que ele precisa tem que estar dentro do ovo já. O saco vitelínico vai estar ligado ao intestino da ave. Então nesse esqueminha aqui você consegue ver que essa bolsinha vai estar ligada ao intestino dessa ave ali para nutrir o embrião durante toda a fase de desenvolvimento. A gente vai encontrar o saco vitelínico em peixes, répteis, aves e mamíferos ovíparos. Aqueles mamíferos que ainda botam ovos, ok? Os anfíbios, eles apresentam vitelo, que é essa substância nutritiva. Porém, não fica dentro de uma membrana, dentro de uma estrutura que a gente chama de saco vitelínico. E sim dentro de células especiais lá dentro do ovinho dos anfíbios. Pessoal, e assim como todas as membranas extraembrionárias ou anexo embrionários, como o seu material tiver, eles têm origem do próprio embrião. No caso do saco vitelínico, ele tem origem do mesoderme e da endoderme. Então são os dois tecidos que daram origem ao saco vitelínico. O próximo anexo embrionário é o amnion ou amnion, tá? É a estrutura, uma membrana de origem ectoderme e mesoderme. Então são os dois tecidos que vão dar origem ao amnion. Ele vai delimitar a cavidade amniótica, que é preenchida por um líquido, que é o próprio amnion, que vai funcionar como proteção contra choques mecânicos. Então ele vai revestir todo o embrião ali, deixar ele dentro de uma bolsa, né? Uma bolsinha de água ali, que vai ajudar na proteção mecânica contra choques mecânicos. E também vai evitar a desidratação do embrião. Quando a gente fala na espécie humana, a gente fala assim, ah, a bolsa da mulher estourou antes do parto. É exatamente a bolsa de amnion que se rompe e sai aquele líquido todo pelo canal vaginal. Então é esse líquido que ajuda nesse processo de manter o embrião hidratado e também evitar choques mecânicos, né? Porrada ali no feto. Essa estrutura, ela é extremamente importante ali para a sobrevivência do feto, né? Para a sobrevivência do embrião. E eu posso encontrar ela em répteis, aves e mamíferos. Por isso que nós chamamos esses três grupos de amniotas. São todos os grupos que apresentam o anexo embrionário amnion. Outro anexo embrionário muito importante é o córion. Também chamado de córion ou serosa. É uma membrana de origem também ectoderme e mesoderme. E ele vai recobrir todo o embrião e todos os outros anexos embrionários. Então ele vai ser uma camada que vai revestir todo mundo ali. Vai auxiliar na proteção e também, pessoal, nas trocas gasosas. Então é uma membrana muito resistente ali e que vai auxiliar demais na sobrevivência desse embrião durante todo o desenvolvimento embrionário. No caso dos mamíferos, o córion vai dar origem à placenta. Ele tem tecidos especiais que darão origem à placenta no comecinho do desenvolvimento embrionário. O alantoide é um dos anexos embrionários mais importantes e ele vai ter funções diferentes dependendo do grupo que a gente estiver estudando. Dentro dos grupos que ainda tem ovos, como por exemplo os répteis e as aves, o alantoide vai reservar as excretas nitrogenadas que o embrião libera durante o desenvolvimento. No caso desses dois grupos que eu citei, eles liberam ácido úrico. Então o alantoide vai formar uma bolsa que vai guardar essas excretas e impedir a contaminação do embrião. Nesse grupo também, ele vai auxiliar nas trocas gasosas junto com o córion que a gente acabou de ver. Nesse grupo que tem casca, quando o ovo tem casca, a gente vai ter a retirada de cálcio da casca e transferência desse cálcio para o embrião para auxiliar na formação do esqueleto durante a fase de desenvolvimento. Já nos mamíferos, principalmente os placentários, o alantoide vai ser reduzido e incorporado ao cordão umbilical, onde ele vai ajudar a compor a estrutura ali que vai facilitar o transporte das substâncias que tem dentro da corrente sanguínea do embrião para a mãe passando ali pela placenta. O último anexo embrionário que eu coloquei aqui na lista para vocês é a placenta. Ela é uma exclusividade dos mamíferos, no caso placentários. Ela vai ser o órgão de extrema importância para a comunicação, o transporte de substâncias entre o bebê, entre o feto ali, o filhote e a mãe. A origem dele, como a gente já viu, tem relação com o córion e com o alantoide e ela vai ser extremamente importante para evitar o contato direto de substâncias que tem no feto com as substâncias que tem no corpo materno. Então, não tem continuidade dos vasos sanguíneos da mãe para o bebê. Todos eles passam pela estrutura da placenta e da placenta vai até o feto através do cordão umbilical. Caminho inverso. Do feto, cordão umbilical, placenta e da placenta essas substâncias vão passar para a corrente sanguínea da mãe. Então, não tem uma mistura ali graças a esse anexo embrionário que é originado lá daqueles outros dois que a gente viu, o córion e o alantoide. Além disso, para que serve a placenta? Ela é responsável pela produção de vários hormônios extremamente necessários durante o período de gestação humano. Lembrando, pessoal, que a placenta você não vai encontrar em mamíferos que ainda botam ovos, como, por exemplo, o ornitorrínco e a equídea. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido essa aulinha sobre os anexos embrionários. Se você gostou, deixa o like. Todo o material dessa aula está aí na descrição do vídeo para você continuar os seus estudos e continuar aprendendo aí com a gente. Toda dúvida ou sugestão, pode deixar aí nos comentários. Até a próxima. Tchau.